E é isso aí família, finalizando mais um vídeo aqui para todos vocês Vídeo diferente, um vídeo de lazer aí, né, fazendo uma volta a Maceió Para você que não conhece, é de outro estado, aqui é Maceió Lagoas, né, aqui é Lagoa Mundau Lagoa Mundau aqui nessa não, Lagoa Mundau, é, Mundaú Coloca no Google aí, pesquisa Lagoa Mundau, canal da Lagoa Mundau Totalmente paradisíaco, família É isso aí Caraca, que sal, hein, família Tamo junto, família, acompanha, desse celular aqui Vamos juntos, família, acompanha, desse celular aqui E aí 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 E aí